Olá, bom dia, bom dia, aqui é o evangelista Roberto Rocha, mais uma semana aqui no plaza do onde está o Seabra, na military trail com o tempo. Todos os domingos nós viemos aqui por volta desta hora para trazer uma palavra de Deus, de salvação para todos os que aqui vêm. Então, quero orar primeiro e para que possamos começar. Senhor Deus Todo-Poderoso, te dou graça, Senhor, pelo teu Santo Evangelho, pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu te peço, no nome dele, que o Santo Espírito possa tocar os corações aqui e, ao ouvir esta palavra, possam entender a grandeza e a importância de entender o sacrifício do Todo-Poderoso, do nosso Senhor Jesus Cristo. Te agradeço e te peço, no nome dele, que é grande, magnífico, soberano e tudo o que possamos pensar de sua grandeza. Amém. Irmãos e irmãs, eu quero falar hoje aqui, de alguns tópicos, que é muito importante para que você entenda o sacrifício de Jesus Cristo. Adão, quando pecou, antes de pecar, Deus havia criado o homem para viver uma vida eterna, uma vida sem morte, uma vida sem pecado. Mas, pela queda de Adão, o pecado entrou no mundo, assim como a morte, e toda a autoridade que Deus deu a Adão, passou para aquele que o venceu, que é Satanás. E esse é exatamente o motivo pelo qual Cristo, o Senhor, tomou a forma de homem, para vir a este mundo, para resgatar o que Adão havia perdido. Que era todo o poder e glória, que era a divindade, a santidade de todos nós. O Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, porque você e eu não podíamos pagar o preço. Vejam bem, irmãos e irmãs, nós não podíamos pagar o preço de maneira alguma. Sim, Edu, sim, nós podemos. Sim, sim. Não, isso é um problema direto. Não, o sidewalk, ok, eu vou no sidewalk direto. Não necessário. Deus te abençoe. Sim, eu tenho. E nós encontramos muitas resistências, mas o Senhor nos dá vitória. O Evangelho nos ensina que quando seguimos Jesus Cristo, que muitas perseguições haverá. E eu peço a você, irmão e irmãs, não tenha medo, porque valerá a pena. Porque a nossa vida não é resumida a este mundo. Nossa vida é resumida para a eternidade, assim como Deus nos criou no início. Nós fomos criados para viver eternamente. Nossa alma é eterna. Nós somos divididos em três partes, na qual o corpo, alma e espírito. De acordo com o Espírito, capítulo 12, capítulo 12, quando deixamos essa vida, o nosso corpo volta para a terra da onde veio, e o Espírito retorna a Deus, quem nos deu. Agora, sua alma vai para o estado de espera e de acordo com a sua decisão. De acordo com a sua decisão. Você tanto pode ir para o paraíso, estar com Deus ou não. Só existe dois lugares, que é o inferno e o céu. Não existe outro lugar na Bíblia. A Bíblia só ensina que existe dois. Se falaram outros lugares para você, pode ter certeza que não é verdade. É simplesmente filosofia de homem no mundo. Então vamos entender aqui o sacrifício de Jesus. Deus, vamos falar primeiro da justiça de Deus. A justiça de Deus, ela é manifestada no evento da cruz. Jesus Cristo é o objetivo da fé e o meio da obtenção do dom da justiça de Deus. Lemos lá em João. Capítulo 1 No versículo 14 Lemos que E o verbo se fez carne E abritou entre nós E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai Cheio de graça e verdade Este é o Senhor Esta é a justiça de Deus Nos dando Jesus Cristo Para todo aquele que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Entendam? Então este é o primeiro passo que Deus deu Deus fala também lá em João 3 16 Que ele amou o mundo de tal maneira Que ele deu o seu filho unigênito Para todo aquele que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Bem Agora vamos Para O A cruz Quando Jesus Foi pregado naquela cruz Houve Algumas transações Na qual eu quero que você entenda Primeiro Houve A redenção A redenção do nosso pecado Redenção é um termo Comercial sobre a compra de um escravo E nós Éramos escravos Desse mundo Do mundo das trevas E Jesus E Jesus pagou Com seu sangue A nossa liberdade Quando nós aceitamos Jesus Nós Nascemos de novo Saímos do mundo das trevas E somos trazidos Para O reino de Deus Veja bem Este é a redenção Depois Temos a propiciação É quando Jesus Está derramando Seus sangue E assim como houve Como se matavam Os cordeiros Sacrificavam E levavam Para que seus pecados Fossem escondidos Aquilo dali Era nada mais Nada menos De sombra do que viria E Jesus Cristo Como cordeiro pascual Ele Derramou seu sangue Da qual foi Aspendido No trono Na glória Por mim E você E seu sangue Fez a propiciação De cada um de nós Que aceitamos Jesus Cristo Como Senhor e Salvador Aí Vem a justificação A justificação Se faz Porque você aceitou Jesus Cristo Como Senhor A pessoa É declarada justa Diante de Deus É um termo forese E este Se dá No céu Quando o Senhor Recebe Aquele justo Que se arrependeu Que entregou a vida Que decidiu Sair do mundo Decidiu Aceitar Jesus Cristo Como Senhor e Salvador De sua vida Quando lemos em Efésios Capítulo 1 Do versículo 3 Ao versículo 14 Nós podemos entender Esta Magnífica obra Diz o seguinte Bendito o Deus E Pai Nosso Senhor Jesus De nosso Senhor Jesus Cristo Da qual é o Deus Criador O qual nos abençoou Todas as bênçãos Veja bem Espirituais Espirituais Nos lugares Celestiais Em Cristo Quando você Aceita Jesus Cristo Você é adotado Como filho e filha Do Altíssimo E você passa a ser Herdeiro Herdeiro de tudo De tudo Ele nos predestinou Para filhos De adoção Por Cristo Para si mesmo Segundo o Beneprácito Da sua vontade Para louvor e glória Da sua graça Pelo qual nos fez Agradável A si no amado Em Jesus Cristo Em quem Temos a redenção Ou seja Fomos comprado E fomos redimidos Das nossas ofensas Segundo as riquezas Da graça Ou seja Está explicando aqui Que você é salvo Não por obras Mas simplesmente Por entender Que você não pode Se salvar a si mesmo Não adianta O que você faz De bom Não adianta Se você se acha bom Você precisa Ter certeza Da sua salvação E só através De aceitar Jesus Cristo É que você Tem essa certeza Porque Através de Jesus Cristo Você é tirado Do mundo das trevas E então você Recebe a adoção De filho ou filha E a partir dali O Santo Espírito Habita em você Ele é o selo Da promessa E você Passa A viver Uma vida Santa Uma vida Sob a influência Do Espírito Santo Descobrindo Os mistérios Da sua vontade Segundo E segundo Os benes Plastro Que puserem Segundo conselho Da sua vontade Com o fim De sermos Para louvor De sua glória Nós Os que primeiros Esperamos em Cristo Em quem também Vós Todos nós Estais Depois que ouviste A palavra Da verdade Que é o evangelho Veja bem É o evangelho É o evangelho Nós estamos Nós estamos No momento Crucial Das nossas Vidas Na terra Nós estamos Passando Por um Tempo Aonde Temos Descobrindo Que Queira Queira Nós Nós estamos As portas Do que vai Acontecer Neste mundo Para a conclusão De tudo O que foi Profetizado Pelos profetas Por Jesus O que foi Dito Não perca A sua Oportunidade De entender Que só Através Do evangelho De Jesus Cristo É que A salvação A salvação Da sua alma É mediante Aceitar Jesus Como Senhor E salvador Na sua vida Veja bem Nós Passamos A nossa vida Achando Que somos Bons Porque Temos O nosso Trabalho Ganhamos O nosso Dinheiro Temos As nossas Contas Pagas Vivemos Muitos Vivem Em honestidade Pagam O que Compram Vendem Fazem Negócio Ajudam O próximo Mas Eu te digo Que nada Disso Tem importância Na sua Salvação Se você Não entregar A sua Vida A Jesus Cristo Como Senhor E salvador Da sua Vida O Senhor Jesus Cristo É o que Tomou O seu Lugar Ele Tomou As Buffetadas Ele Tomou As Chicotadas Ele Tomou As Tapas Ele Foi Acaluniado Para que Você Estivesse Estivesse Naquele Lugar Ele Foi Pregado Na Cruz Porque Para que Você Não Fosse Pregado Na Cruz Ele Tomou Seu Lugar Sofreu Tudo Aquilo Para que Fosse Restabelecido O Reino Dos Céus Na Terra E Para que Todos O que Nele Crê Possam Vir A Morar Na Cidade Celestial Quando Tudo Tudo Foi Restaurado Na Sua Plenitude Então Eu Digo Irmãos Irmãs Que Hoje É Um Grande Dia Hoje Estamos Aqui Neste Domingo Agosto E Te Digo Que Ninguém É Preciso Não Ter Conhecimento Porque Tudo Que Eu Falo Aqui Você Também Pode Checar Dentro Das Escrituras Lendo A Sua Bíblia Baixando Uma Bíblia Áudio No Youtube Ouvindo As Escrituras Porque O Santo Espírito Testificará E Você Iniciará E Você Entenderá Que A Sua Vida Depende De Uma Caminhada Com Cristo Para Que Você Seja Aceito Na Cidade Celestial Bom dia Irmã A Paz do Senhor Qual É Sua Nome Irmã Glenda A Irmã Glenda Ela é Hispana E Ela quer Falar Algo Aleluia Senhores Temos Uma Uma Cidadã Que Quer Aceitar Jesus Cristo Como Senhor E Salvador De Sua Vida Repita Logo Após Minha Irmã Senhor Jesus Cristo Eu Estou Aqui No Meio Desta Praça Para Te Aceitar Como Senhor E Salvador De Minha Vida E Te Peço Muito Que Te Santo Espírito Habite Em Mim E Que Deus Seja Conduzida De Acordo Com Tu Palavra Para Todos Sempre Para Que Possa Encontrar Contigo Um Día Agradeço Por Tudo Por Este Momento Que O Santo Espírito Me Tocou Amém No Me De Jesus Cristo Muitas Seis De Seis Seis Trinta Podem Venir Participar do culto Que Tendemos Em Português Mas Podemos Tender Uma Interpretação Aí Para Tu Seis Fazem Português E Este é o Momento Da Da Qual Estou Aqui Há mais de Dois Anos Que Prego Toda Semana E É a Primeira Vez Que O Senhor A Pessoa Uma Alma Sendo Aceita Pela Pregação Do Evangelho É Claro Que Muitos Vão Estar Aceitando Que Não Fiquei Sabendo Que Vou Estar Aí Na Glória Eu vou Saber Mas É Muito Gratificante Que Tu Tenga Não Para Mim Que Toda Glória É Para Jesus Cristo Nosso Senhor Ok E Sim Eu Vou Parar Aqui Um Momentito Para Pegar Uma Tarreta Para Dar A Irmã Que Vai A Noite Nos Pegar Conosco Para Ouvir Dela Palavra E Assim Ela Vai Se Alimentar Para Que O Santo Espírito Travaje Travaje E Que Nós Todos Juntos Possamos Estar Naquele Grande Dia Nos Célios Con Nosso Senhor Jesus Cristo Amém Ok Cuidete Rodão Amém Essa direcção, isso fica como Riosboro, tem a Tixi, Riosboro descendo para Federal, fica lá outra A outra calle paralelo a Riosboro, onde tem a delegacia de Deerfield Beach, onde tem a policia de Deerfield aí, tem uma igreja que fica lá, pronto, uma igreja 6h30 hoje, será muito gostoso receber a Tio Temos Thursday Segunda, lunes, o quarto, não, 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 o próximo, quinta, oh, tu sabe o português, sim, sim Mas se pode, hoje vai ser uma festa aí Eleve quem queira, e traga quem queira contigo, será um prazer muito grande Ok? Ok, muitas gracias, que Deus lhe bendiga muito Eu já não tenho mais palavras para, para falar Eu só quero dizer que, com a decisão de aceitar Jesus Cristo, é uma decisão muito séria Nós precisamos entender que nossa vida será transformada pelo Espírito Santo E que nós precisamos andar de acordo com a palavra na qual o Espírito Santo nos dará força Para viver uma vida de acordo com os ensinamentos do nosso Senhor E logo em breve, como eu estava falando Acontecerá o que muitos não esperam Que será a tribulação E ali, a terra será limpa para que o Senhor Jesus Cristo Venha com todo poder e glória na sua segunda vinda Com todos os santos e anjos Para reinar nesta terra por mil anos Aonde haverá uma nova, uma nova etapa Satanás já não vai estar Não vai haver pecado, não vai haver dor E nós estamos aguardando por isso em breve Logo em breve E eu peço a todos aqui que prestem muita atenção nisso Porque é verdadeiro tudo o que está na Bíblia A Bíblia foi escrita por 40 homens Na qual 31 escreveram o Velho Testamento Em diferentes épocas Em 1500 anos Eles morando em diferentes áreas Escreveram sobre o mesmo homem Que é Jesus Cristo E nove deles escreveram o Velho Testamento Dando testemunho do que os outros haviam profetizado Dando testemunho da vida real que Jesus Cristo Teve nesta terra Da sua ressurreição Do seu corpo glorificado Das suas minhas E depois da sua morte E ele nos prometeu que ele viria nos buscar E ele nos prometeu Que nós teríamos os mesmos corpos glorificados Quando vivemos de acordo com a sua palavra Somos resgatados E somos transformados E somos e viveremos com ele para sempre Te agradeço E te peço hoje Jesus No nome teu Que o Santo Espírito Convença mais corações e almas Aqui neste plaza Que seja apenas o começo Que teu Senhor Que eu possa me usar Para tua honra e glória Que eu possa diminuir Todo o tempo Senhor Mas que a tua palavra Seja pregada Cristalina Da maneira como tu ensinaste Aos teus apóstolos Não com motivação Mas com ensinamentos De que Todo aquele que viver De acordo com a tua palavra Aprender os preceitos Terá uma vida eterna Feliz Alegre Com paz Do lado do grande Criador Te agradeço Pelo teu Santo Espírito Que veio a esta terra Para estar em nós Para nos Guiar Para nos educar Para nos ensinar E nos ajudar Nas nossas decisões E eu te agradeço No nome teu Senhor Jesus Yeshua Hamashia Amém Amém Oh meu Deus Amém Amém Amém